Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 10 de janeiro. Começa agora o Brasil em Dia para todo o país. Valor do DPVAT volta a ser reduzido. Pedido da União para diminuir a taxa foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal. 133 imigrantes da Venezuela desembarcaram em Brasília só esta semana. Operação acolhida do governo federal já atendeu mais de 500 mil venezuelanos desde o início da crise no país vizinho. Balanço do Ministério da Educação mostra participação recorde no Enem, novos ônibus escolares, investimento na merenda e maior adesão às escolas cívico-militares. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu ao pedido da União e liberou a redução do seguro DPVAT. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes sobre esse assunto com a repórter Luana Karen. Luana, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, no fim do ano passado, o próprio ministro Dias Toffoli havia cancelado a resolução do governo que reduzia o valor do DPVAT. A União então recorreu, alegando que a redução do valor não tornava inviável o DPVAT, o argumento usado pela seguradora líder que administra o fundo. Segundo a União, a líder omitiu a informação de que já havia no fundo quase 9 bilhões de reais, valor que seria suficiente então para cumprir com as obrigações do DPVAT. Com a nova decisão, o DPVAT passa a ser então de 5 reais e 21 centavos para carros de passeio e de 12 reais e 25 centavos para motos. Valores até 86% menores que os praticados no ano passado. Em uma transmissão ao vivo no Guarujá, onde passa alguns dias de descanso, o presidente Jair Bolsonaro comemorou. O DPVAT votou um valor razoável agora, bem baixinho. O seguro em si tem bilhões, arrecadou bilhões guardados, não precisa ter um valor tão alto, precisa ter um valor mais baixo um pouquinho. A seguradora líder deve definir agora como será feita a devolução dos valores de quem já fez o pagamento a mais. Bom, e mudando de assunto, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que vai permitir conhecer quem são e quantos são os autistas no país. Além de garantir atendimento prioritário para essas pessoas nos serviços públicos e privados. Vamos ver. Com a sanção da lei Romeu Mion, pessoas com diagnóstico de autismo terão direito a uma carteirinha que vai garantir atendimento prioritário em serviços públicos e privados nas áreas de saúde, educação e assistência social. O autismo é uma disfunção neurológica que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar. O transtorno não tem cura, mas tratamentos médicos e psicológicos podem facilitar a comunicação com o mundo. O cartão de identificação vai conter informações como nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e grau de intensidade do transtorno. A nova lei também vai mapear o número de autistas no país e assim facilitar a criação de políticas públicas de inclusão. A estimativa é que haja no Brasil cerca de 2 milhões de autistas. A lei ganhou o nome de Romeu Mion, um portador de autismo, filho do apresentador de TV, Marcos Mion. A carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Participação recorde no Enem, novos ônibus escolares, investimentos na merenda, escolas cívico-militares. Nesta quinta-feira, o ministro da Educação fez um balanço das principais ações na área. O ministro Abraham Ventralbe afirmou que a expectativa é tornar o Brasil referência na educação básica na América Latina até 2030. Para isso, foi lançada a Política Nacional de Alfabetização. Nós perdemos os alunos porque ele não consegue ser alfabetizado no começo, por indisciplina, por falta de técnica. O ministro também apresentou números de programas. No transporte escolar, por exemplo, foram entregues 1.363 ônibus novos. E para 2020, a previsão é de mais 6.200 ônibus novos para todo o país. A alimentação escolar também recebeu novos investimentos, dinheiro que garantiu 50 milhões de refeições diárias para 40 milhões de alunos da rede pública. As escolas cívico-militares foram implantadas em 15 instituições municipais e 39 estaduais de 22 estados e o Distrito Federal. Nós estamos tentando desenvolver um modelo que possa ser ampliado para o Brasil todo, não para ter 100%, mas para ter uma participação grande. A identidade estudantil, que é a carteirinha digital, já está nas mãos de 106 mil estudantes em todo o país e de graça. E o Enem, com 5,1 milhões de inscritos, foi, segundo o ministro Abraham Ventralbe, o melhor da história. Mais crescimento e uma participação cada vez maior da iniciativa privada na economia do país. Essas são algumas das metas do Banco Central. Para 2020, a expectativa é também pela aprovação da autonomia da instituição. O projeto está sendo analisado no Congresso Nacional. A agenda do Banco Central foi criada no ano passado, quando foram implementadas 275 ações para estimular o crescimento da economia e melhorar o desempenho do banco. Entre as medidas estão a redução da taxa básica de juros, a Selic, que fechou 2019 em 4,5%, e a nova política de cheques especiais, que limitou os juros a 8% ao mês. É uma reengenharia de um produto que era ineficiente e que não tinha condições que nós achávamos que eram razoáveis no mercado. O cooperativismo, o incentivo ao microcrédito e a política de crédito rural também fazem parte da lista de objetivos do banco. A instituição prevê ainda mais crédito para a compra da casa própria, o que já tem aquecido o setor da construção civil. A expectativa para 2020 é a aprovação da autonomia do Banco Central. Com a mudança, o presidente da instituição perde o status de ministro e os mandatos não ficam mais vinculados ao do presidente da República, o que garante mais independência ao órgão. A previsão é de que esse projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional ainda no primeiro trimestre deste ano. Nós entendemos que existe um ambiente legislativo propício para aprovação. Nós assinamos o projeto da Câmara. Então, esse é o projeto que nós entendemos que é o melhor projeto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, analisa uma mudança na taxação da energia solar produzida por consumidores para uso próprio. É a chamada geração distribuída, que hoje conta, por exemplo, com a isenção do pagamento de tarifas pelo uso do sistema elétrico. Na casa do Abel, as 12 placas solares instaladas há quatro anos geram uma economia mensal de até 50% na conta de luz. Como ele não consome tudo o que é produzido pelas placas, parte da energia volta para a rede de distribuição elétrica, o que gera um crédito para o consumo. Ele só está me fazendo bem, e não só para mim, mas para o planeta todo. Funciona assim. Quando o consumidor adere à geração distribuída, ou seja, produz a própria energia por meio de painéis solares, por exemplo, pode consumir a energia imediatamente ou transmitir para a rede da distribuidora e ser compensado depois com descontos na conta de luz. Nesse caso, a rede da distribuidora acaba funcionando como uma bateria. A regra atual prevê incentivos para quem participa desse sistema, entre eles a isenção do pagamento de tarifas pelo uso do sistema elétrico. O problema, segundo a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é que esse incentivo gera um custo alto que pode chegar a um bilhão de reais em 2021 e que pode ser repassado aos demais consumidores. A regra vigente, ela diz que para cada 1 kWh que você gerar, você irá perceber um benefício de 1 kWh também. Então, é 1 para 1. Hoje se propõe que 60% do benefício não seja compensado pelo consumidor final. Então, o 1 para 1 viraria 1 para 0,4. 60% do consumidor que investiu no próprio bolso, que gerou benefício, ele não conseguiria incorporar esse benefício. E é exatamente por causa desse impacto para o consumidor que, no ano passado, a ANEL anunciou que estudava a retirada de incentivos para quem produz a própria energia. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou contra a taxação e chegou a tratar o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para reverter no Congresso uma eventual decisão da ANEL. Quem quer produzir energia para o seu negócio, etc., não tem taxação. Agora, se ele quiser vender energia, você vai ter que transportá-la. E hoje em dia é meio físico. O meio físico a ser utilizado, ele vai negociar. Nesta terça-feira, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, comentou uma reunião entre Jair Bolsonaro e o presidente da ANEL no Palácio do Planalto. O porta-voz reafirmou a autonomia da agência, mas explicou que é preciso estudar alternativas para não repassar o custo aos consumidores. A ANEL, sob a qual nós não temos nenhuma imposição, vai estudar o caso. Mas um dos seus diretores já esboçou claramente ao senhor presidente a intenção de não haver essa taxação. A crise humanitária na Venezuela tem forçado venezuelanos a se refugiarem aqui no Brasil. Essas pessoas foram acolhidas e transferidas para cidades do interior do país. Todas receberam vacinas e documentos como CPF, RG e carteira de trabalho. Nas fotos, na estante, há lembrança de parte da família que ficou na Venezuela. No sorriso, o alívio de quem conseguiu fugir da crise que vive o país de origem. Ruby conta que cruzou a fronteira com a família em busca de mais oportunidades. A vida só começou a mudar quando conheceu a Operação Acolhida. Hoje, com emprego, casa e esperança de um futuro melhor, Ruby agradece. Eu estou muito agradecida, muito agradecida, muito, muito agradecida porque eles fizeram muitas coisas por nós. Só no ano passado foram investidos cerca de 10 milhões de reais na Operação Acolhida. Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, a ação tem apoio do Exército Brasileiro, do Ministério da Cidadania e das agências da Organização das Nações Unidas para os Refugiados e para as Migrações. O objetivo é promover a inclusão socioeconômica dos venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira em Roraima. A venezuelana Jéssica está há dois meses neste abrigo em Brasília com os dois filhos. Meu filho está bem, minha filha tem escola, tem alimentação e vivemos como uma família normal. Em julho de 2018, um Boeing 767 da Força Aérea Brasileira aterrissou na capital, trazendo 50 imigrantes. Era o primeiro grupo de venezuelanos que desembarcava no DF por meio do projeto. Desde então, Brasília se tornou rota para os que aceitavam deixar as cidades de Pacaraima e de Boa Vista em Roraima. Desde 2018, mais de 25 mil pessoas foram interiorizadas para 356 municípios em todo o país. Até novembro de 2019, o Brasil era o sexto destino mais procurado pelos venezuelanos em busca de acolhimento, contabilizando a entrada de 224 mil migrantes. Martina, que aos 47 anos deixou sua casa, salão de beleza e família para trás, conta que trabalhava de empregada doméstica em Boa Vista, mas decidiu vir para Brasília para conseguir um emprego melhor. Eu espero que aqui, para mim, se eu conseguir um emprego e ajudar a minha família, trai minha família para cá. E a gente termina com uma notícia que é motivo de orgulho para quem trabalha nesta emissora. A empresa Brasil de Comunicação foi a instituição federal mais elogiada pelo público durante todo o ano de 2019, segundo dados da Controladoria Geral da União, a CGU. Entre os elogios recebidos no último ano, quase metade são sobre o nosso conteúdo jornalístico. Muito obrigada a todos vocês. É nossa obrigação transmitir conteúdo de qualidade para todos os brasileiros. Nós ficamos por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótimo fim de semana para você e a gente se vê na segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto